Deixa eu pensar Se for um sonho, me deixa aqui no quarto delirando Se sou feliz enquanto estou sonhando Não me acorde agora, só depois Deixa eu pensar, pensar, pensar Que ainda sou só seu e vivo em seus assuntos Deixa eu sonhar, sonhar, sonhar Que ainda estamos juntos Pra que fugir, se quero ficar sempre do seu lado Meu coração tá preso no passado E eu vivo num presente sem futuro Pra onde vou, se mesmo estando longe estou tão perto Meu mundo sem você ficou deserto Eu não lhe esqueci, amor, eu juro Deixa eu pensar, pensar, pensar Que ainda sou só seu e vivo em seus assuntos Deixa eu sonhar, sonhar, sonhar Que ainda estamos juntos Deixa eu sonhar, sonhar, sonhar Que ainda sou só seu e vivo em seus assuntos Deixa eu sonhar, sonhar, sonhar Que ainda estamos juntos Que ainda estamos juntos Deixa eu sonhar, sonhar